Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a troca do S10 Plus de 1TB pelo Galaxy Note 10 Plus de 512GB. Muita gente pergunta pra mim, valeu a pena? Como que você fez a troca de uma memória tão grande por uma menor? Será que foi uma boa troca mesmo? Será que você não errou? Então eu gostaria de comentar um pouquinho como eu estou me sentindo com essa troca depois de alguns meses de uso. Tá bom? Então vamos nessa. Bom pessoal, então como o S10 Plus de 1TB não está mais entre nós, porque ele foi utilizado como parte de pagamento na troca pelo Galaxy Note 10 Plus, então só vou mostrar obviamente o Note. Bom, o que eu senti nesses últimos meses? Quais foram as diferenças encontradas? Queria passar rapidamente sobre esses pontos pra vocês entenderem um pouquinho os motivos da troca e se eu estou feliz com ela ou não. Bom, primeiro ponto, eu queria sim a caneta. Eu uso bastante no meu dia a dia, faz uma diferença incrível. Então realmente é um ponto que sempre me atraiu pra linha Note. Eu uso com frequência isso aqui pra anotações, pra desenho, pra printar e recortar trechos da tela, pra desenvolver todo o meu trabalho e eu acabo utilizando. Nessa versão ainda ela está melhor porque, ao contrário do Note 9, que durava algum tempo ali, não durava às vezes uma apresentação inteira, eu já tinha que colocar aqui na garajinha pra ela carregar, essa aqui dura muito tempo, com muita folga, tá? Então assim, excelente pra ficar trocando os slides por aqui, ganhou umas funções, alguns truques novos, que eu não uso com tanta frequência, mas pra passar slide é excelente e eu uso com uma frequência bem grande, sim, né? E fez uma diferença. Então, canetinha não tem nem o que falar. Segundo ponto, o tamanho da tela e aqui esse furinho só na tela. O posicionamento da câmera aqui na lateral, eu achava que não estava muito bem resolvido no S10 Plus. Eu me incomodava um pouco todo o relógio, bateria, tudo ser deslocado aqui pro meio por conta do posicionamento. Acho mais bem resolvido o S10 normal, que é só a bolinha ali no canto. Mas essa alternativa da bolinha no meio, eu acho que é a que incomoda menos em qualquer situação, seja pra jogo, seja pra visualizar imagens, fotos ou pro próprio sistema. Eu acho que ficou muito bem resolvido. A parte de câmera, eu senti que eu tive um ganho, tá? É sutil, mas tem um ganho sim. Eu acho que as câmeras são melhores aqui, talvez pela câmera de profundidade, quando você vai tirar alguma coisa, alguma foto com o fundo embaçado, eu acho que fica melhor, eu senti uma diferença também. E o Wi-Fi muito mais rápido, eu senti também uma boa velocidade no Wi-Fi neste aparelho. Claro que a rede tem que ser uma rede compatível, mas eu senti uma velocidade bem maior nesse aparelho. A proporção da tela também, a tela ser mais larga, é uma vantagem, principalmente se você for trabalhar com ele na posição horizontal. Então, ter um campo de visualização maior realmente fez a diferença pra mim. Eu gostei bastante. Bom, vamos falar agora dos pontos negativos. Primeiro ponto negativo. Esse ponto que eu gosto tanto dele ser mais largo, acaba sendo em alguns momentos um ponto negativo, porque eu não consigo colocar ele tão folgado num suporte pra celular, pra fazer as gravações. Eu não consigo colocar ele num estabilizador com tanta folga, parece que você vai arrebentar ele no meio, né? Porque você tem que puxar no limite. Então, em algumas situações, essa vantagem acaba sendo uma desvantagem. Como também no bolso. No bolso, por incrível que pareça, ele é muito parecido de tamanho com o S10 Plus, mas por ser mais largo e mais quadrado aqui nas bordas, ele fica um pouco ruim no bolso. Eu sinto que eu tirava menos o S10 Plus do bolso pra sentar numa mesa, num restaurante, do que com esse aparelho. Esse aparelho, muitas vezes, eu tenho que tirar, porque ele não vai caber, vai incomodar no bolso. Esse é um ponto também negativo. Outro ponto negativo. A ausência da conexão aqui, o AP2 com fone de ouvido. Não que eu use. Eu uso hoje só fone sem fio, já há algum tempo. E tranquilo, pra mim, não atrapalha em nada. Qual é o problema? Quando eu vou gravar alguma coisa pro canal com esse cara aqui, eu preciso colocar um adaptador. Como eu faço no iPhone? Eu tenho que colocar um adaptador aqui na USB tipo C pra poder ligar o microfone de lapela, por exemplo. Então, isso é um ponto um pouco negativo, mas dá pra viver com ele. Não vai matar, mas você tem que comprar um adaptador a mais. Então, é uma despesa que antes era desnecessária. Quanto a 1TB pra 512, eu realmente tô conseguindo conviver bem, apesar de levar ele ao limite. Deixa eu até entrar aqui pra mostrar pra vocês. Então, eu realmente acabo levando o aparelho no limite, mas, mesmo assim, tá sobrando muita memória e imagina com 1TB. Então, aqui, o quanto eu tenho de espaço utilizado e quanto está disponível. Então, veja que a maior parte, até esse é um dos motivos que eu acabo não indo pra um aparelho de várias marcas, né? Até não encontrei um Xiaomi que eu pudesse experimentar com conforto, porque esse aparelho tem 12 de RAM e ainda tem todo esse espaço que eu já passei aí do 128, que é o tradicional, faz tempo. Então, ter que escolher o que usar, ter que escolher apagar algumas coisas pra poder usar mais tranquilo, não é uma opção hoje pra mim. eu quero ter esse conforto de poder utilizar sem muita frescura, tá? Então, preciso de espaço, não tem muito o que escapar. Mas 512 é mais do que suficiente, dá pra conviver numa boa. 1TB é um luxo até desnecessário, mas 512 eu sinto que eu tenho a folga que eu preciso. até numa viagem, se eu quiser, em vez de gravar no cartão de memória, gravar na memória interna, pra ter as fotos e os vídeos seguros, né? Mais seguros do que num cartão, que às vezes pode dar pau e tal, eu posso fazer isso numa boa, tá? Então, não me atrapalhou muito. De resto, a experiência tem sido muito boa, eu não tenho do que reclamar, mas tudo eu sinto que está centrado na experiência de uso de uma tela maior e da canetinha. Então, esses dois pontos foram os pontos que realmente fizeram toda a diferença e que me fazem não ter saudades do S10+. Agora, o que faz com que eu tenha saudades do S10+. Eu acho que ele ser um pouco mais estreito e acomodar melhor no bolso, esse é um ponto que eu realmente sinto falta do aparelho. Na mão até, ele ficava um pouco melhor, né? Esse dedão aqui alcançava muito mais facilmente o Instagram aqui do que agora, né? Que eu tenho que até mudar de posição aqui, deixar ele meio bambu pra alcançar. Então, realmente, eu não tinha que fazer essa ginástica toda com o S10+. E, de resto, eu acho que esse aqui cumpre muito bem com a sua função, com o seu papel e tem sido um bom companheiro aí nos últimos meses e eu não me arrependo da troca, tá bom? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.